Alimento ideal. Oferecimento. Ideal em emergências médicas. Quando um adulto ou criança está em convulsão, o que fazer? Algumas dicas são importantes. Primeira delas, chame sempre um serviço especializado. Observe se está em crise nesse momento. Se está de cor azulada, cianótico. Se tem traumatismo ou ferimento sangrante. Se tem crises de epilepsia. Se já teve convulsão. Se está em tratamento. Se tem febre. É cardíaco. É diabético. Ou se está grávida. Antes da chegada da unidade, algumas manobras podem ser muito importantes. A primeira coisa que você deve fazer é proteger a cabeça do paciente. Virar ele de lado. Para que a língua do paciente não obstrua a sua respiração. E caso de vômito, ele não faça uma broncoaspiração. Afrouxar cintos, calça, blusa, sapato. Para que circule melhor o sangue do paciente. E aguardar um serviço especializado. Momento Ideal. Oferecimento. Ideal Emergências Médicas.